O SUSP já tem quase três meses, dois meses e meio, que ficou num debate na Câmara. Eu compreendo que a Câmara tem um volume muito maior de parlamentar, precisa ampliar o debate lá na Câmara, sou a favor, mas o SUSP nasceu na Câmara, ficou esse tempo todo na Câmara, chegou aqui no meio de um feriado. Eu imediatamente deleguei ao senador Anastasia, que é um especialista, um professor de direito nessa área, especialista nessa área também, para fazer o debate, nós temos que fazer o debate, não vamos pegar a matéria que veio da Câmara e dizer para os senadores que ele tem que aprovar o que veio da Câmara. Tem que haver debate no Senado, o sistema é bicameral. Claro que nós vamos apressar o máximo possível pela importância que tem essa matéria, mas é necessário o mínimo de debate, o mínimo de discussão, em relação a uma matéria importante como essa, que é o sistema unificado, unificar todo o sistema de segurança pública do Brasil. Não é uma coisa fácil, mas é necessário e é importante que a gente faça o mais rapidamente possível. Então, o senador Anastasia, na próxima quarta-feira, deve apresentar o seu relatório à Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver pedido de vista aprovando, eu trago direto para o plenário. Se tiver pedido de vista é regimental, para um debate mais amplo. Na outra semana nós estaremos aprovando aqui no plenário do Senado, não tenho dúvida.